Quando te vi, tive a impressão de que não era a primeira vez Quando te vi, tive certeza de que não seria a última vez Não, não seria a última vez Quem vem lá, quem será que passa como um filme na fumaça de um bar? Quem vem lá, quem será que vai me salvar aqui de outra vez? Vai fazer de novo o que nunca fez? Os tempos são outros, os erros os mesmos Me diz como é que eu faço, me diz como é que eu posso te encontrar mais uma vez Quando te vi, tive a impressão de que não era a primeira vez Quando te vi, tive certeza de que não seria a última vez Não, não seria a última vez Quem vem lá, quem será que passa como um filme na fumaça de um bar? Quem vem lá, quem será que vai me salvar a vida outra vez? Vai fazer de novo o que nunca fez? Os tempos são outros, os erros os mesmos 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 Me diz como é que eu faço, me diz como é que eu posso te encontrar mais uma vez Eu acho que eu faço, me diz como é que eu faço, me diz como é que eu faço